Bom dia, bom dia pessoal do YouTube, tô aqui perto de uma plantação de soja, olha aí como é que tá, tô aqui do outro lado da cerca, vou dar um videozinho aqui do canal Aventura do Mato, olha aí como é que é só isso aí, tudo demais, a plantação da hora, tá tudo atento, soja demais, falou aí galerinha, pra não deixar o canal muito parado, tô aqui no Mato Grosso, aí mandar esse videozinho aqui.